Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, trago pra vocês notícias de Fortnite Esse aqui é o segundo vídeo que eu trago pra vocês sobre o jogo O primeiro vídeo foi falando do novo evento e da nova skin, né? Como que você consegue pegar ela, também ela vai ser customizável Então tá tudo lá naquele vídeo, você pode clicar no card aqui em cima E ir lá pro vídeo saber dessas novidades incríveis Desse novo evento que chega semana que vem E agora, vamos falar de novo item A Epic Games fez um developer update esses dias Na verdade, acho que foi ontem ou anteontem E eles revelaram que na próxima atualização do jogo Vai chegar um novo item de movimentação no jogo E a gente começou a se perguntar, né? Qual seria este novo item? E foi revelado pela Epic Games que este novo item será o Grappling Huck Grappling Huck, pra você que não sabe, é basicamente um gancho Onde você pode jogar ele em qualquer superfície Ele vai se prender nessa superfície E você vai poder se movimentar até ela de forma mais rápida Isso acontece, né? Pra quem joga Overwatch Na Widowmaker Ela tem esse Grappling Huck Que ela consegue se movimentar Por cima dos prédios Pra fugir E etc Então vai chegar esse novo item Confirmado já na próxima atualização E esse item a gente não sabe ainda Como que ele vai funcionar, né? A gente não sabe se ele vai funcionar por cooldown Que você vai poder usar uma vez Vai ter que esperar uns 20 segundos pra usar de novo A gente não sabe se vai acontecer isso Ou se ele vai ter provavelmente O que seria mais lógico no Fortnite É ele ter um número de cargas, né? Você pode usar, sei lá, 20 vezes 10 vezes o item E depois ele quebra Como acontecia também Com a Jetpack, né? Você utilizava por um tempo Quando acabasse o combustível dela Você basicamente Ela sumia, né? Acabava Então vamos esperar chegar Esse novo item Essa nova atualização Pra saber mais informações Mas fiquem sabendo Que já está confirmado Que é esse o item Até especulava-se, né? Que podia ser algum outro tipo de item Mas não vai ser esse mesmo Ok? Lembrando que Hoje teremos revelação Da nova gameplay Do novo evento Vai ter um novo mod de jogo Bem legal Que eu estou super ansioso pra ver Porque vai ser uma coisa Bem interessante na minha opinião Então a gente vai trazer aqui pra vocês A gameplay 10 horas da noite Vai ser revelado Então fiquem ligados aqui no canal Se for novo Já se inscreve Pra não perder os vídeos, tá? Deixa o seu like Se gostou do vídeo também E até mais Valeu galera Então fui E até mais E até mais